Música Em que então, esses alunos são sujeitos protagonistas na medida em que eles também constroem o conhecimento, também constroem o suporte desse conhecimento. E um conhecimento que não é por si só, que ele tem uma razão de ser. Qual? Ao fazer isso, tentar mudar a minha realidade. Então, ao fazer uma reportagem do Código Poluído, junto com isso, eles tinham que propor o que fazer para mudar aquilo. Então, era uma ação política. Uma atividade em que ele assumia a sua corresponsabilidade de transformação dessa realidade. E colocava conectados escolas de diferentes lugares do Brasil, e que de repente tinham o mesmo problema, o mesmo tema. Chegamos nesse processo a incluir o YouTube, já que não era só a reportagem escrita, era a gente que nós podíamos fazer. Aí, chegando em 2009, nós já estávamos com mais ou menos 2 mil participantes, depois de dois anos, a gente conseguiu uma parceria aqui com a rede municipal de São Paulo. Com quem eu e o do Carreiro já tinham, com outras parcerias, até a operação do Carreiro, etc. Propondo o Minha Terra. Vai se tornar um projeto pedagógico de toda a rede. Ainda mais que a rede tinha acabado de dar um upgrade, vamos dizer assim, para os seus laboratórios. Tinha criado o professor Coy, professor orientador de informática educativa. Então, era legal e oportuno ter um projeto diferenciado usando a comunidade virtual, porque naquela época o que rolava era o Orgut, a Paralema, a comunidade subterránea, que escolhe essa habilidade. Então, vamos usar a comunidade virtual oficial, o Porto do Carreiro e tal, Minha Terra, ok, e fechei essa parceria. É lógico que esse mesmo modelo de levar as crianças, como o seu professor Coy, a produzir material e subir na comunidade, a partir de temas geradores. Então, a gente falava de suor, lá na nossa aula. Aqui, chegou o momento, então, que o cristal, como assim, ah, vou interpretar, né? Então, tinha essa história de chat, os alunos viviam, né, no chat. Por que eu não vou trazer o chat, então, para a atividade? Inventei uma atividade, em que eu ia ter algum momento, lá de maio, todos os alunos, em determinado horário, haviam sido convidados, a gente ia entrar no chat, para os alunos todos do Brasil, na certa, 2,5 e pouco, já indo para 5,5 e pouco, para entrar na rede, poderiam trocar só um tempo. Lógico que a gente negociou isso antes com a rede municipal, com a informática educativa, com a pessoa responsável, que ia rolar e ia rolar. Rolou com o Brasil todo, mesmo com o São Paulo. E a gente só soube isso na hora. Por quê? Porque no blog do Minha Terra, a gente começou a ver mensagem de alunos. Pô, educa a rede não está funcionando. Mas, não, funcionou com o resto do Brasil, por que só São Paulo? Então, não era com essa rede. Depois que acabou a atividade, essa frustração ficou, né? Poxa, nenhum aluno, nenhum professor da rede municipal, pôde. O que que era para acontecer? Eu fui ver, né? O que aconteceu? O Prodano, órgão aqui da infraestrutura, não tinha autorizado ter chat na escola. Imagina, nós vamos ficar conversando na escola. Eles bloquearam o acesso ao chat, apesar de terem prometido que iam abrir. Poxa vida, eu insisti. Mas, dali dois meses, falei, não, vou fazer de novo o chat. Eu fui lá, me conciei de novo. Não, agora vai rodar, com certeza. Adivinha? Não, rolou. De novo. Chega de participação, gente de Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, gente, alunos, em escola pública, participando do chat. Até porque, de repente, alguém lá da estrutura não imaginou que alguém louco ia procurar usar chat para tratar um conteúdo. Então, não pensavam em importar a gente. Talvez seja isso que eu fiz errado aqui. Eu fui primeiro negociar com a estrutura. Não, dá para ser legal, quem dá. E aí, vingaram lá com a estrutura. Ah, mas você acha que eu me deixei ser derrotado? Mas era a segunda vez, mesmo frustrado. Uma hora que eu estava lá no meu dentista, o dentista... Fiquei pensando, o que a gente podia fazer para conversar com esses alunos? Pela internet, pela comunidade. E uma colega minha, bem mais velha do que eu, mas muito mais da internet do que eu, o que mostra que não é questão de geração, ela tinha acabado de me apresentar um tal de Twitter. Isso em 2009. Eu pensei, ah, então, ao invés do chat, eu vou usar o Twitter. E aí nós criamos uma atividade chamada o Twitter Encontro. Levamos três meses para incluir o Twitter como ferramenta. Para mostrar para os alunos, para eles conhecerem o que é. Entraram e criaram em suas contas, estou falando de rede municipal, estou falando de crianças de nove anos até doze, três anos, mas o grupo maior mesmo de onze anos. Criamos suas contas no Twitter em 2009. Época em que o Twitter, enquanto muito, era conhecido só por adulto. E é tudo. Encontro, certo? Te digo por quê, né? Acesso à internet, parará, né? Criançada, começa a entrar no Twitter. Depois de três meses, legal, vamos ao Twitter Encontro. Rolou. Aconteceu. E o melhor de tudo. Mirei num canto, atirei e acertei em outro. Qual? Quem participou do primeiro Twitter Encontro. O então secretário de Educação, que era altamente Twitter inteiro. O senhor Alexandre Sineg. Ele participou do encontro e trocou algumas redes com alguns alunos. Consequência disso. Um outro Twitter Encontro, um outro Twitter Encontro. Consequência disso. Descobrindo as funcionalidades do Twitter, esses alunos aqui começaram a seguir o senhor secretário. E o senhor secretário, por ser twitteiro, começou a conversar com os alunos. E o assunto passou a ser, de repente, aquele aluno da escola lá da Zona Leste, que queria saber, senhor secretário, por que o pátio da escola dele ainda está sendo consertado, e não ficou pronto, a quadra. E o senhor secretário teve que responder. E respondeu. Gente, vocês imaginam que problema que isso deu. Fui chamado na diretoria. O secretário disse, está vendo o que você fez? E agora, e nós, com isso, o que aconteceu? Foram colocados em cheque os valores de uma estrutura altamente hierárquica da educação, a do poder da gestão na mão de poucos, que são os verdadeiros obstáculos, mais do que intermediários, obstáculos da relação desse sistema todo, que nós na educação chamamos de ecossistemas comunicacionais, da relação interpessoal entre os humanos. E, no caso, entre o papel social aluno, com o papel social, função social, figura social, o senhor secretário da educação. E aquela moçada toda do meio, dessa estrutura hierárquica centralizadora, em que eles são os donos do poder, brincando aí, com a ideia dos donos do poder, porque eles são os intermediários dessa comunicação entre o aluninho, o Tadinho, de 9 e 11 anos, e quer saber por que a sua quadra da escola não está pronta, falando, imagina, não com eles, e sim diretamente com o senhor secretário. Olha a revolução que isso pode indicar, nessa área de página, não só da educação, mas das relações públicas, das comunicações. Lógico que, no ano seguinte, aconteceu o quê? Saíram do projeto. A secretária da educação disse, não quer mais brincar disso, não. Chegou em 2009, a prefeitura não quis mais continuar com a parceria do Minha Terra. Fez lá o seu caminho, aprendeu muito com a vivência que nós tivemos em parceria, passou a voltar a redes fechadas internas, mas, o caminho deles, a gente percebeu que muitas coisas aconteceram de saltos ali, mas, que também um pouco essa de não quero mais brincar junto, é porque não gostou das regras que estavam dadas, regras essas, que permitiam essa relação aperta, do inusitado, do falta de controle, daquele aluninho que, de repente, eu não previ, mas aconteceu, e, inocentemente, falou direto para o senhor secretário, e eu, aqui, nessa história, fico como? Como gestor, como diretor, como secretário, como diretor da DR, diretor de ensino, e eu, nessa história, não sigo para mais nada? E a falta de controle, que significa ter o poder? Então, é melhor a gente brincar, mas, um outro tipo de brincadeira, não tão aberto assim, aí fizeram as suas redes fechadas. E assim, e por diante, eu tenho outras histórias aqui para contar para vocês, mas eu acho que já deu tudo, né? E, também, se tiver curiosidade, a gente pode contar outras fofocas aí, se vocês quiserem, sobre essa história de relação entre o terceiro setor, fundações de grandes empresas que investem em projetos de política educacional através das tecnologias, assim como a política pública, que corre atrás disso e tenta dar conta, só que, quando vai fazer, sempre repete o mesmo erro. Nas políticas públicas, esquece o principal, seres humanos. Só pensa nas técnicas, nas ferramentas, nos meios, nas eficiências e assim por diante. É uma história um pouco que precisa muito da nossa coragem de dar esse salto, esse passo, ainda um pouco no escuro. Novas formas de agir nos processos educativos. Esses, eu estou falando, conheço muito bem, né? Acho que é isso, né? Aplausos 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 Aplausos